Vinho, tem a ver com a Bíblia. A Bíblia nunca falou nada sobre anfetaminas. Você é religioso? Eu? Respeito muito o homem. Não há um torneio de mestres em que você possa jogar? Eu já vi na televisão os velhos jogadores de golfe. Não há um torneio de veteranos? Se está velho demais para se casar, ainda pode namorar. Mas namorados ainda não se queixaram. Ainda não. Ainda não falamos sobre o mais importante. Não é sobre sinuca, não é sobre sexo, não é sobre o amor, é sobre grana. Pois o melhor é o cara que tem mais. É isso que vale. O melhor é quem tem mais em todas as áreas da vida. Você é o melhor vendedor de Bíblia? Mas é claro. Você terá uma bela estreia. Esse bar tem um salão famoso. Ei, ei, ei. Põe esse taco no porta-mala. E com o que vou jogar? Jogue com o taco da casa. Se for jogar com isso, ninguém vai se aproximar de você. Confesso que estou tremendo de emoção. Eu adoro isso. Sente-se e olhe por enquanto. Eu tenho que observar esse cara. Eu só quero ver o que vem em seguida. Ainda bem. Ainda bem que eu não trouxe bola à busca, não é? 60% a gente vai dividir aí no carro, não é? Já chega. Ah. Muito bom. Está satisfeito, garoto? Com licença. O que está esperando, Fischer? Ganhe logo e vamos lá fora. Eu sei, eu sei. Eu não posso levar a grana desse cara. Ele tem um buraco na garganta. E daí? E daí é que eu estou com pena do homem. Olha só para ele. Parece que ele está nas últimas. E afinal, o que são 60 pratas? Não fazem falta.